Davi reúne todos os principais oficiais e comandantes do exército de todo Israel. Ele declara a eles que Salomão, seu filho, deve sucedê-lo e construir o templo para o Senhor, de acordo com todos os planos que Deus lhes havia dado. Ele os encarrega de seguir cuidadosamente todos os mandamentos do Senhor. Como nós podemos ler no capítulo de hoje, o rei Davi apresenta Salomão como seu sucessor no reino. Mas há três orientações claras que têm um destaque especial. Davi diz a Salomão, obedeça a todos os mandamentos de Deus. Esse é o número um. Número dois, mantenha relacionamento familiar próximo com Deus. Número três, sirva a Deus com o coração íntegro, com o coração voluntário. Obediência, relacionamento e serviço são três desafios muito importantes para os nossos dias e que são a base de uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Aceite e viva esses desafios pela graça de Deus. Tenha um lindo dia!